29 anos e bisa veículos, venha conferir os carros zero quilômetro a pronta entrega, as melhores taxas e condições de pagamento, a maior e mais completa, loja de carros zero quilômetro e seminovos de Patos de Minas e Alto Paranaíba, o zero quilômetro mais barato do Brasil. Música Toca o negócio aí. Música Bora ali rapaziada, bom dia para geral aí, boa tarde, boa noite. Local GFM iniciando mais um videozinho para o canal e hoje nós estamos de que no meio da pista? Fusquete meu velho, é isso aí. Vou mostrar para vocês aí um fusquinho que anda. Que foi maciado né, meu Deus. Tu é doido meu velho, se jogando aqui. Então vai rapaziada, iniciando mais um videozinho então para o canal. Rapaz que eu posso abençoar cada um de vocês aí. Bora ali levar o fusquinho ali para dar um trago né, no nosso pitão aí, pitão chevette. Chiquinho Barros, o homem enrolado. Pode pensar num fusquinhazinho aqui anda, viu. Vou filmar para vocês aí, para vocês verem. Top, 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 top. Quem vai aí? Para quem me acompanha no Instagram aí. Viu aí eu dando uma pista já num gol assim ali, que ele já ficou para trás. Galerinha que não me acompanha no Instagram, posta aí o PH para nós. Nosso Instagram aí para o pessoal dar uma corridinha lá. dia a dia é nosso, sei lá galera. Alô, para você que está chegando agora e não é inscrito no canal, se inscreva agora, curte, compartilhe com os amigos aí. Eu vou entrar no fundo desse caboclo. Popó. Alô rapaziada, virar a câmera para eu gravar para vocês aí, acabou de ouvir. Se esse povo for eu vou, dá licença. Que o Fusca é doido. Esse povo está por fora. Vai dar um vídeo massa, senhor. Olha aí. Esse caboclo desse povo não está entendendo é nada. Quem está pisando é um caminhãozinho lá também, viu? Se jogando. E o Cifre que ficou para trás. O povo não entende é nada. Eu só não posso pegar para subir. Porque o botão para subir, meu velho, perde as forcinhas. Time de 100. E eu querendo me jogar, não vou mentir. Aqui tem pé ainda, ó. Bora, Chuck Norris. Bora, Chuck Norris. E botou para subir, eu perdi as forcinhas. Está igual a barbita, Gustavo. Botava para subir e já era. Quando diz o Fábio Dengendias, já era. Bora, Fábio Dengendias. Vamos chipar o Fusca, meu velho. A gente não está fazendo nada. E a sonzeira? E o povo fica doido, o Fuscão andando. Vocês estão ligados? Eu, quando eu pego um carro mais antigo que está andando na torre da mar. Quero ver a estradinha. Bota. Se vocês não botarem, eu boto. Meu Deus. Ah, meu Deus. Meu Deus. Ah, lembra que todo mundo retrovisou, meu velho. Dá licença. Eita porra. Ah? Que não, Chuck Norris? Foi a dobra, filho do caso. Vamos pegar a cadeira. Tem que ensinar esse povo a botar mesmo, pessoal. Tem boca não, meu velho. Tem boca não. E não arrancar a roda, meu velho. Nem a barra de direção. Quem vai é ele. Meu Deus. Olha isso aqui, meu velho. Olha isso aí, meu velho. Tu é doido. Passa para baixo é uma vinte. Ei, salsicha e Mike Ventura. Vocês ficam no retrovisor bonitinho, meu velho. Tu é doido. O povo não entendeu, foi nada. O cifre ficou para trás. Se jogando, de verdade. Eita, desgrama. Olha os foguinhos. Ah? Vem que é aquilo ali, meu velho. Motor que é fantasma. É, o encheu tá em conta e eu vou te contar. Não vou mentir para vocês, não. Estou ficando doido de tabela aqui, olha. Cheirão de gasolina. Bora, meu velho. Se jogar. Entrar no desvio ali agora. Olha aí. Desvio, galera, que a pista caiu. Pista caiu e eles não estão pensando em arrumar, não. Não vou mentir. Essas desvizaiadas aqui. Desvizaiadas aqui. O que eu falei? Desvizaiadas. Esses desvios. Desvizaiadas. Já fez um monte de carreta tombar ali. Você tem que passar por aqui e volta para o outro lado ali. Ali caiu a pista e ali na frente caiu também. Se jogando, pivetão. Ei, vai sujar meu carro aí, Chuck Nurse. Levando ele para dar um trato, galera. Levando ele para dar um trato. Vamos levar a Fiorino também. Vamos gravar um videozinho da Fiorino aí. Não vou mentir. Mostrar depois para vocês o depois aí. O que é que esse Chuck Nurse está fazendo aí no meio da pista? Nossa, sujou eu tudo de verdade. Olha lá, olha onde caiu a pista no lugar lá, galera. Deixa eu segurar essa segunda aqui que tem hora que você finga o pé demais. Ela está escapando. Tem que trocar a caixa dele. Tenho a minha vontade de dar uma rabiadinha aqui, mas... Segurando o telefone, dirigindo o volante sem direção do trato. Segurando a segunda, meu Deus. Meu Deus, tem jeito não. Falou, galerinha. É isso aí. Vou filmar para vocês do lado de fora ali depois ali. Tamo junto. E aí, galera. Para finalizar o vídeo, estou vivo. Chegamos aqui. Vou mostrar o carrinho para vocês aí. É, rapaziada. O carro é nosso, deu-se no 99. Primeiro carro que eu dirigi. Já falei no outro vídeo aí. Tem cinco anos que eu tinha guardado ele. Nunca mais ele saiu para andar. Está carimbado, olha. GFM. E trouxe o meu para dar um trato aí. Cinco anos guardado, deu um... Alguns detalhezinhos, está vendo? Deu ali e deu um enferrujadinho nessa porta aqui. Vem aqui. Quer voltar ao original. O pai colocou os bancos do Celta nele. O volante do gol e o retrovisor do gol. Quer voltar ao originalzinho. Dar uma baixadinha nele. Falou, minha turma. Então, é isso aí. Só para mostrar um pouco do meu dia a dia para vocês aí. Tem muita gente que gosta. Sei que o intuito do meu canal é caminhão. Mas. Na capa do vídeo tem de que que é o videozinho aí. Eu sei que tem muita gente que gosta de ver meus presos aí. Até eu estou rindo, senhor. Imagina, então, eu ia arrancar a roda. Isso tu é doido. Onde eu calibriou os pneus direitinho e se jogando. Falou, turmada. Então, é isso aí. O pai do céu possa abençoar cada um que tenha visto o videozinho até o final. Para você que viu até o final aí. Não esquece de deixar seu like. Curtir, compartilhar. E deixe seu comentário aí. Que nós vamos dar um coraçãozinho para vocês. Tamo junto aí, turma. Agradecida a cada um aí de coração. É nóis. Até o próximo vídeo. E aí